E aí você acerta meu amigo e sempre foi meu pegado e eu começo a ficar com um pouco de medo porque o ingresso foi caro no na laude tá é então para valer a pena o ingresso foi caro na laude família começa a dar uma pegada depois de uma jogada dessa rapaz mas será que tem muito vídeo e pouco só o que o ó eu não falei nada disso tropinha não vai me cobrar depois abre aspas essa Carrie aí que falou isso tá eu não tenho nada a ver tamo aqui eu e você together é together não eu nunca critiquei a tropinha together brincadeiras a parte como diria o Titã brincadeira brincadeira a parte eu não quis dizer nada disso tá doido rapaz pior que mana ali foi meio esquisita play mesmo não dá para defender também né não dá para defender porque a play foi esquisita